Deixa passar a revolta popular! Deixa passar a revolta popular! E aí, prensa! Pode levantar! Pode levantar, por favor! Sai, sai, sai! Sol de preta, sol de preta! Ela tá preta! Sai, sai, sai! Não sai, não sai! Por favor, vai lá, por favor! Por favor, vai lá! Tá doendo meu braço! Tá machucando meu braço! Vai dar pra atenção! Tá machucando meu braço! Pra lá, pra lá! Pra lá! O que que é isso? Que janta! Que janta! Viva aqui, ó! Viva aqui, ó! Viva aqui, ó! Segura! 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 Ei! Qual acusação? Não tá enforcando não! Não tá enforcando! Tá fazendo o que? Qual acusação? Não tá! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma, calma! Você não pode avisar um pouquinho dela? Não, eu só tô avisando! Eu só tô segurando! Eu só tô segurando! Não, eu só tô segurando! Policial, por que o senhor tá sem identificação? Que caiu a identificação! Tudo bem! Tá machucando! Tá machucando! Policial, por que o senhor tá sem identificação? Eu só tô gritando! Você vai gritando! Ninguém agiu esses violentes! Só pra nós, por favor! Policial, por que o senhor tá sem identificação? Eu só tô pegando! Eu só tô pegando! A gente não fez nada! Mamma! Lança! Al praia! Sai, pessoal! Calma! Brasa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL